É o RD da 17 faz sucesso carnovinho O DJ Mavic vai te passar a visão O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Vê se elas doidonas de baile e de maconha E depois que elas entra na onda Bota, 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 bota Ela mama de aparelhinho É o RD da 17, faz sucesso carnovinho O DJ Mavic vai te passar a visão O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de baile e de maconha E depois que elas entram na onda O DJ Mavic vai te passar a visão O DJ Mavic vai te passar a visão Ela mama de aparelhinho Mamadinha, mamadinha, aparelhinho Mamadinha, mamadinha, aparelhinho Tchau, tchau.